Oi pessoal, eu não sou boleira profissional, mas eu estou fazendo bolo para a filha da minha amiga o filho da minha amiga Jordani, que é meu queridinho e eu procurei o Luca, que é do filme, difícil de encontrar, são poucos agora, tinham outras amostras mas uma coisa, um detalhe fácil aí que vocês podem fazer a onda eu peguei simplesmente esse pincel, esse pincel quadrado que você coloca o tempero dentro, o óleo dentro e vai saindo ele que eu usei, eu simplesmente peguei o pincel e fui fazendo assim, desenhando, puxando as outras ondas puxando para cima, entendeu? e aqui em cima eu usei aquele pincelzinho, aquele pincel não, aquela coisa de limpar de limpar, como fala o nome? Os bicos? Você não limpa os bicos? Ai, suja aí então, eu simplesmente peguei e desenhei em cima, como se você estivesse pintando um quadro eu peguei e fui com a mão leve e vai espalhando ele sei? Vai espalhando carinhosamente puxa e usa a sua cabeça, a sua criatividade vai indo ok? ó, vai colocando e puxando como se estivesse penteando e assim é agora eu vou fazer ao redor dele todo bem? e aí Amém.